Paz e graça da Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindo a mais um Tempo de Palavra. Paz e graça da Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindo a mais um Tempo de Palavra. Paz e graça da Paz. Paz e graça da porta da sua casa até amanhã. Paz e graça da Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindo a mais um Tempo de Palavra. Papai da Glória, por essa razão te peço que o Senhor venha transformar mais uma vez a mente dele por intermédio desta mensagem. Papai, que o Senhor venha trazer luz à Palavra, que o Senhor venha acender a luz da esperança. Que a fé possa crescer e que as pessoas possam voltar a confiar em Ti, no Santíssimo Nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Acabamos de ler, meu querido irmão ou minha querida irmã, no livro de Éxodos, no capítulo de número 12, versículo de número 21 até o número 22. Onde está a falar nada mais, nada menos do que da Paz, ou seja, está a falar do momento em que se deu a última praga dentro do Egito. Que é a praga da morte dos primogênitos. Onde Deus vai orientar para Moisés, dizer ao povo de Israel para pegar o sangue de cordeiro e borrar com ele nas ombreiras das portas. Marcar com ele a casa com o sangue do cordeiro e mandou dizer para que o povo permanecesse em casa e que não saísse até de manhã. E que ficasse toda noite dentro de casa. A Bíblia vai declarar que, então, Moisés chamou todos os anciãos e passou o recado da parte de Deus. Então, o povo fez segundo a orientação que Moisés havia dado. Então, o povo ficou em casa e pegou no cordeiro, sacrificou e com seu sangue borrou nas ombreiras das portas. Por que eu peguei essa passagem? Porque estamos a viver um tempo muito peculiar ou muito semelhante ao tempo da Bíblia. Porque, neste tempo, o Senhor manda com que permaneçamos em casa. E, no tempo em que nós estamos a viver agora, nós temos que permanecer em casa. Neste tempo, o povo tem que permanecer em casa e não podia sair até que fosse de manhã. E, no tempo em que estamos a viver, nós temos que ficar em casa. Não podemos sair até essa quarentena passar. Aleluia! O que é que eu quero trazer para você nesta noite ou nesta noite ou nesta tarde, dependendo do tempo em que você me vê? O que é que eu quero trazer para ti? O que eu quero trazer para ti é o seguinte. As orientações eram que o povo permanecesse em casa até de manhã. Porque a Bíblia vai declarar que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria virá ao amanhecer. A noite simboliza trevas. A treva simboliza sofrimento, simboliza tristeza, simboliza desânimo, simboliza falta de paz, simboliza tudo o que pode ser mal. Mas amanhã vem trazer totalmente o contrário desta palavra. Ou seja, durante o período de perturbação, durante o período de tribulação, durante o período de falta de paz, o povo tinha que permanecer em casa. Durante o período de morte, durante o período de perigo, o período de falta de segurança, o povo tinha que permanecer em casa. Porque, se não, alguma coisa de mal podia acontecer com o povo. Porque o espírito de morte, segundo a Bíblia, passaria naquela noite e toda pessoa que ele encontrasse fora de suas casas, ele dizimaria. Da mesma forma que se você sair da tua casa, você pode ser dizimado por uma doença no momento em que estamos a viver. Mas a palavra de Deus vem dizer até de manhã. A Bíblia vem declarando que... A Bíblia vem declarando, me escuta bem meu irmão, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O que é que quer dizer? Quer dizer que há tempo para todas as coisas. Esse é o momento onde você está em casa, me acompanhe até o final. Esse é o momento onde você está em casa com a tua família. Nesse momento as pessoas se encontram atribuladas, espíritos abalados. As pessoas tão tristes, tão desanimadas, preocupadas com a situação que está acontecendo no mundo todo. Sem saber onde ir, sem saber com quem estar, sem saber com quem falar. Porque essa situação veio nos tirar totalmente o estado em que nós estávamos acostumados a viver. Mas alguma coisa tem um de bom para te entregar nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde. Novamente dizendo, dependendo do horário em que você me acompanha. O que é que eu quero trazer para ti nesta noite? Davi disse, ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. O que é que essa passagem queria dizer? Quer dizer que Davi estava a dizer que o vale não é um lugar de permanência. O vale é um lugar de passagem. E o tema que eu vim falar contigo hoje é passagem. E o termo Páscoa significa passagem. Então eu vim falar de passagem. Do mesmo jeito que no vale não se permanece, o vale não é um lugar de permanência. O lugar é um lugar de passagem. O vale simboliza a tua dor. O vale simboliza essa situação que estamos a viver. O vale simboliza a falta de liberdade que estamos a viver. O vale simboliza a falta de paz que temos sentido. O vale simboliza as preocupações. O vale simboliza essa tristeza que temos sentido. O vale simboliza a morte. Mas a Bíblia está a dizer que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Quer dizer que no vale para ti não é para você permanecer. O vale é um lugar onde você deve passar. Não permanecer. Porque o vale é só um lugar de passagem. Ou seja, essa situação que estamos a viver não é para permanecer. É simplesmente uma situação de passagem. Isso não vai permanecer para sempre. Nós estamos a passar. E é o que você deve entender. Mas Davi disse, ainda que eu passe pelo vale, ainda que eu não temerei, porque tu estás comigo. O que eu quero te dizer? Que o problema não é estar no vale. O problema não é estar passando no vale. O problema é com quem você passa no vale. Aleluia. O problema é com quem você passa no vale. A Bíblia até dizia que o povo estava em casa. Só que do mesmo jeito que o povo hebreu estava em casa, os egípcios também estavam em casa. O problema não era apenas permanecer em casa. O problema era com quem estavam em casa. Até onde eu sei, eles pegaram sangue do cordeiro e borraram sobre as sombreiras das portas, o que simbolizava a aliança, simbolizava a presença de Deus naquele lugar. O problema não é você permanecer simplesmente em casa, mas também a presença de Deus dentro da tua casa. O que fez com que o povo não fosse morto, não foi permanecer em casa, mas é ter Deus, é ter o sangue do cordeiro sobre as casas. Da mesma forma que se você tiver o sangue de Cristo sobre a tua casa, não apenas permanecer, mas ter o sangue de Cristo sobre a tua casa, da mesma forma isso será um vale de passagem, não de permanência. Porque no vale existem pessoas que morrem, mas existem pessoas que passam. O que está a depender de você, o que vai fazer com que você passe, ou que você permaneça, não é as tuas capacidades, não são as tuas habilidades, não é o teu dinheiro, não é o teu extrato social, não é o teu extrato bancário, mas é com quem você entra no vale. Porque a presença de Deus dentro do vale muda tudo. A presença de Deus no deserto muda tudo. Quando Deus está dentro do deserto, ainda que seja um deserto, as condições mudam. Porque no deserto podia não ter pão, mas aparece pão. Podia não ter carne, mas aparece carne. Águas podiam ser amargas, mas se tornam doces. Podia não ter água, mas água sai da rocha. Podia não ter pão, mas maná aparece. Por quê? Porque a presença de Deus está lá. Quando você entra no vale com Deus, automaticamente, você passará disso, elezo. Por quê? Porque você passou com Deus. Aleluia! Aleluia! Porque você passou com Deus. Da mesma forma, você deve entender o que eu estou a te dizer. Que se você estiver na tua casa, mas você tiver Deus, se nesse momento você aproveitar para buscar a face de Deus, orar a Deus, procurar servir a Deus dentro da tua casa, procurar reatar o teu relacionamento com Deus, e isso será um momento apenas de passagem. Nós passaremos esse problema e futuramente contaremos histórias dizendo que um dia se levantou uma epidemia que havia abalado todo mundo, mas eu tinha Cristo em minha casa. Eu tinha Cristo em minha casa. Um dia passamos por uma epidemia. Me disseram que meu tio morreu naquela epidemia, mas eu tinha Cristo na minha casa. Um dia passamos por uma epidemia. Me disseram que meu vizinho morreu nessa epidemia, mas eu tinha Cristo em minha casa. Um dia passamos por uma epidemia, me disseram que meu irmão morreu nessa epidemia, mas eu tinha Cristo em minha casa. O meu irmão permaneceu em casa, eu permaneci em casa, mas a doença atacou a casa dele, mas não atacou a minha. Porque existia a diferença. Os dois estavam em casa, mas nem todo mundo tinha o sangue de Cristo sobre as ombreiras. Se você permanecer em casa, mas Deus estiver dentro da tua casa, eu quero te dizer que isso será apenas um momento de passagem. Se você está com Deus dentro da tua casa, não tema, é apenas um momento de passagem. Esse é o momento de nós passarmos por cima das adversidades. É o momento de passarmos por cima dessa epidemia. É o momento de passarmos por cima das separações. É o momento de passarmos por cima da falta de união familiar. É necessário isso para passarmos por cima da falta de amor entre irmãos. Passarmos por cima da falta de comunicação entre os pais e os filhos. Passarmos por cima da falta de união. Passarmos por cima da diferença racial. Passarmos por cima da falta de amor ao próximo Passarmos por cima da diferença Da diferença financeira, da diferença social Passarmos por cima Esse é o momento de passagem Eu quero te dizer que esse é o momento de você passar da fraqueza para ser forte Esse é o momento de você passar a tua fraqueza Passa A tua fraqueza deve passar, deve passar, deve passar Esse é o momento de nós passarmos por cima da falta de fé Esse é o momento de nós passarmos por cima da nossa ignorância E procurarmos Deus acima de tudo Esse é o momento de olharmos para Deus como o alvo da nossa fé, aleluia Esse é o momento de olharmos para Deus e buscarmos as coisas do reino Acima de qualquer outra coisa Buscarmos o reino de Deus É a sua justiça E o resto já nos foi acrescentado Então fique com essa palavra no teu coração Este é o momento de passagem É o momento de passagem É o momento de passar aquele problema familiar É o momento de passar por cima daquelas diferenças que nos separavam É o momento de passar por cima das brigas entre esposo e esposa É o momento de passar por cima da falta de união, da falta de diálogo É o momento de passar por cima da falta de amizade É o momento de passar por cima A tua mão esteja sobre toda aquela pessoa que estiver me acompanhando neste momento. Deus que muda a história. Deus que muda o destino. Deus de cura. Deus de amor. Te peço que hoje o Senhor venha fazer graça na vida de todos que me acompanham. E que amanhã, do jeito que eu vi, possam testemunhar que verdadeiramente, com Cristo, o vale não é um lugar de permanência. O vale é um lugar de passagem. Porque não importa o tipo do vale. Porque mesmo dentro do vale, a palavra do nosso Deus ainda vale. E como vale, eu saio do vale porque o vale não é um lugar de permanência. Porque dentro do vale, a palavra do meu Deus ainda vale. Espero que Deus tenha abençoado a tua vida com essa mensagem. E como vale, eu saio do vale.